A Ucrânia alertou nesta terça-feira para uma situação crítica depois que os ataques russos destruíram em pouco mais de uma semana 30% das centrais de energia elétrica do país. Nas últimas horas, novos bombardeios voltaram a provocar cortes. A última série de ataques russos atingiu nesta terça-feira diversas instalações energéticas no sul do país pelo segundo dia consecutivo, o que provocou cortes no fornecimento de energia elétrica e de água. Os bombardeios foram registrados na capital Kiev e também em Kharkiv, Mykolaiv, Dnipro e Zitomir. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que desde 10 de outubro, 30% das centrais elétricas foram destruídas, o que provocou grandes cortes no país. Na segunda-feira, a Rússia atacou o centro de Kiev com drones suicidas. Esta foi a segunda semana consecutiva em que a Rússia atacou a capital ucraniana. Analistas militares consideram as ações uma resposta às derrotas sofridas por Moscou no campo de batalha.